É sério, um homem caiu com um carro dentro de um canal lá em Governador Valadares, olha só, ele tinha acabado de roubar o veículo. Aí muita gente agora tá falando assim, bem feito. Mas e o dono do carro, como é que fica nessa história? Eu fico pensando no dono do carro, sabe? É, olha, põe no ar. O carro ficou bem danificado após cair no córrego Figueirinha, na Avenida Veneza, no bairro Granduquesa. Segundo a polícia militar, o rapaz que roubou o carro já é um velho conhecido. Tem várias passagens por furto. Durante a fuga, o rapaz perdeu o controle do veículo e acabou caindo no córrego. O homem foi encaminhado para o hospital municipal e depois para a delegacia. Ele estava acompanhado de uma mulher que conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Ao todo furto, ele não sofreu lesão. Aparentemente é algo simples. Foi conduzido ao HPS, ou outra viatura, e depois será conduzido para a delegacia.